A gente já começa falando sobre a violência, isso no bairro Siqueira Campos, zona oeste de Aracaju. Um homem foi assassinado a tiros. Segundo a polícia, a vítima estava lanchando em um estabelecimento comercial quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo. A reportagem é de Douglas Magalhães. Noite de violência no bairro Siqueira Campos, o famoso Aribé. Era final de noite, João Alisson Santos Bonfim, 29 anos da idade, estava com um amigo aqui nesta lanchonete fazendo um lanche, quando em determinado momento chegou um homem armado e começou a atirar. Vejam só, as marcas de sangue e aqui na parede a marca de um tiro que foi disparado. O João Alisson saiu ferido. E mesmo ferido, ele conseguiu fazer uma distância de mais de 200 metros. Ele veio aqui pela rua Mato Grosso e a pessoa que estava tentando matá-lo, atrás. Ele já estava ferido e deixou um rastro de sangue muito grande aqui na rua Mato Grosso até chegar à rua Neópolis, onde ele foi morto. Vamos acompanhar esta sequência. E esta foi a sequência, aqui nesta calçada, João Alisson tentando se livrar do seu algóis que o acompanhava de perto com uma arma em punho. E exatamente aqui, neste local. Neste local, aqui, João Alisson caiu. Veja só, aqui tem uma fita zebrada que a polícia isolou a área. João Alisson morreu neste exato local. Aqui, o matador deu tiro de misericórdia. Os motivos, a polícia ainda não sabe. Está investigando. Investigadores do DHPP estiveram aqui ontem à noite colhendo os primeiros detalhes a respeito deste crime. João Alisson é do bairro. É uma pessoa conhecida aqui no bairro. O seu colega, que estava fazendo lanche com ele, ainda não foi identificado. Pode ser uma peça importante na elucidação deste crime. Mas só os investigadores do DHPP é que vão dizer. Eles estão trabalhando, a partir de hoje, convidando pessoas para serem ouvidas, para elucidarem este crime aqui no Siqueira Campos. O famoso Aribé, que ontem se viu assustado com esta correria e muitos tiros pelo meio da rua. O que a gente não pode naturalizar é a morte assim, no meio da rua, numa lanchonete, como se o seu filho, sua filha, tivesse que conviver com isso. Aí eu pergunto para você que está em casa, o imposto chega? Porque a gente paga imposto para isso, para ter segurança. O imposto que a gente paga em tudo, no alimento a gente paga imposto, na gasolina a gente paga imposto, a gente paga imposto na conta de luz, tudo, tudo, respirou, pagou imposto. Agora eu não consigo enxergar nem a infraestrutura e nem a segurança. Porque parece que a gente vive num estado de guerra permanente. porque em outros locais a gente percebe que avisa, né? Ó, está tendo uma guerra em tal lugar, está tendo uma guerra em tal lugar. Aconteceu, a gente estuda sobre as guerras. Mas e essa aqui? Essa que a gente vive no Brasil, que é uma guerra diária, em que a gente está numa lanchonete, uma pessoa chega e mata a outra a tiros. E aqui eu não estou querendo saber, a investigação não me disse ainda o que aconteceu, por que foi, se foi vingança, acerto de conta, se foi uma briga. Esse motivo eu ainda não sei. Não tenho como nem comentar isso aqui. O que eu sei é que não é normal nós estarmos todos os dias presenciando assalto, roubo e morte. Que a gente não naturalize essas coisas.